Então a gente, quando eles quebraram os sons, a gente reuniu na escadaria e tomamos a seguinte decisão. Vão ir como membros do comando de negociação o companheiro Henrique, que é diretor da federação e é OTT no CTE Saúde. Ele é membro da federação, a federação libera. Então não tem esse problema, já que São Paulo não vai liberar ninguém. E vai também, quando o Henrique vai fazendo rodízio, ora o Henrique, ora o companheiro Emerson, conhecido lá no Jaguaré como Janelão, que também é diretor da federação, para também não ter esse problema da liberação. E também porque é do Jaguaré, é importante ter alguém do Jaguaré na negociação. Assim, nós vamos fazer, fizemos dessa vez aqui, para garantir que tem alguém lá amanhã. Mas nós vamos convocar a Assembleia já na semana que vem, para dar os informes da primeira negociação lá na quadra dos bancários. E aí nós damos andamento na discussão da pauta, nas medidas da campanha salarial, nas novas assembleias e no trabalho dos setores. Nós temos direito a ter um membro lá, apesar do sindicato não participar da campanha. Mas como a campanha salarial é da Fentec, nós precisamos ter um membro lá. No entanto, esse membro do comando de negociação nosso não vai ter liberação do trabalho, porque o sindicato está fora da campanha. Então ele não vai liberar ninguém. Agora, nós achamos importante mandar uma pessoa para lá, porque essa decisão que o TST tomou no ano passado, no julgamento durante a greve, se a gente não fizer nada, essa decisão vai ser prorrogada por até mais três anos. Quer dizer, precisa ter alguém do comando, e aqui em São Paulo precisa ter uma mobilização, porque o acórdão é muito claro. Se ninguém falar nada, não tiver acordo, é... como é que fala? Prorroga. Vai prorrogando até completar o quarto ano. Já passou um ano, prorroga por mais três. O sindicato mandou esses bate-paus aqui para fazer esse barraco, porque eles não querem que tenha ninguém aqui de São Paulo para dar informação, e também porque nós vamos fazer assembleia. Essa aqui foi a primeira e nós vamos fazer outras. Eles querem criar uma situação para não ter. A gente já conversou aqui, já conversou com a quadra dos bancários, que é ali, quadra dos bancários para cá, é no comecinho da Tabatinguera, onde os bancários fazem campanha. Nós vamos chamar as outras assembleias da Praça da Sé na quadra dos bancários. É Praça da Sé também, mas a gente faz fechada de forma que eles não façam isso. Foi mais que a gente fez para ter um aval do pessoal para participar da negociação amanhã. E também para mostrar que não adianta vir com bate-pau, não. Nós vamos fazer, nós vamos discutir e a campanha em São Paulo vai sair. Não adianta o sindicato se esconder para postergar o acórdão. Porque eles não vieram aqui. Nós não vamos aceitar o acórdão, não. Nós vamos fazer campanha, nós vamos ir nos setores como nós fomos nessa semana. Então, é isso, mas é para informar. E eu acho o seguinte, companheiros, é melhor a gente, essa semana, ir nos setores, explicar quem veio aqui, contar o que aconteceu e falar que não adianta. Nós fizemos assembleia e nós vamos fazer na semana que vem. Cada um que está aqui é uma testemunha ocular do que aconteceu. Então, eu acho que cada companheiro que está aqui tem um compromisso, um compromisso de amanhã, contar para os trabalhadores de cada setor a vergonha do que aconteceu aqui. Essa vergonha, isso aqui é uma vergonha, o que aconteceu feito pelo sindicato aqui de São Paulo. Por quê? Porque quando os companheiros fizerem isso amanhã, eu quero dizer para vocês que amanhã à noite, eu sou do Rio de Janeiro, amanhã à noite nós temos uma assembleia no Rio de Janeiro. E lá também é a CTB. E lá eles vão querer fazer a mesma coisa. Só que nós vamos preparar um outro esquema para eles. Entendeu? Então, nós queremos que os companheiros façam, sabe o quê? Que depois eles vão falar, correr com o rabinho entre as pernas e vão dizer que nós estamos afrontando eles. Entendeu? Então, para os companheiros contarem lá nas suas bases o que aconteceu aqui, que é a responsabilidade do sindicato. Tá bom? Comprei isso cada um dos trabalhadores. Muito bem, eu não era representante, nenhum diretor do sindicato de São Paulo esteve aqui. Mas vocês viram quem esteve aqui, mandado por eles. Um bando de bandidos para agredir e atrapalhar a nossa campanha de São Paulo.